Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. SLA Triculo continua a se explicar para seus fãs com suas ações inexplicáveis. E seus últimos posts são incrivelmente significativos. Tiscila tem compartilhado algumas palavras e imagens muito emocionais sobre o amor ultimamente. SLA Triculo tem um coração tão puro. Ele diz que não há amor em suas entrevistas. Mas ele conta as mudanças que o amor fez nele, uma a uma. Ele diz que o amor é um sentimento que me faz fazer tudo o que eu disse que não faria. Às vezes ele se critica. Mas isso nos mostra claramente que ele sente o amor intenso. Às vezes, quando o amor tenta se esconder, olhos e pensamentos puros revelam emoções. Há uma foto que ela curte no Twitter que é quase incrível. Dois amantes observam o luar sozinhos à noite ao luar. Não é uma cota que será demais para quem não tem amor e diz que não pode se apaixonar. Por outro lado, ele gosta de uma palavra no Twitter. Me fazendo rir pelo resto da vida, me sentindo especial, sempre me apoiando, quero passar com as pessoas. Abaixo da palavra estão dois amantes e suas fotos novamente. Eles estão dançando. Dança de rua romântica à noite. Quem você acha que é a pessoa que essa aliátrica o está descrevendo? Alguns de vocês podem dizer Dukan Gungor. Por favor, não. Uma pessoa como Sila pode sentir tanto amor por um homem que ela conhece há apenas três meses. Claro que não. Mesmo que a Lili Brahim esteja separado de Saiyan, tenho certeza de que o amor de Dukan não está presente agora. Minhas notícias sempre vão nessa direção. Eles são apenas amigos e colegas. Mas se você quiser ver a pessoa por quem Sila está apaixonada, assista a um episódio de Emanet com muitas cenas de série Eman. Lá você verá o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é um sentimento que você pode sentir quando olha para ele, mesmo que não faça nada. Você pode entender a faísca entre os amantes e a intensidade de suas emoções a partir de seus movimentos e olhos. O Emanet é uma série que você diz que joga. Então assista às entrevistas que eles deram juntos. Veja os bastidores do set, veja fotos e vídeos da vida cotidiana fora de ser e Eman. E se você pode dizer que não há amor entre a Saliat Kulu e a Lili Brahim Seya depois de assistir a isso, não posso comentar sobre você. Eu só quero que os olhos do seu coração sejam abertos. Você se lembra do post que mencionei no vídeo anterior? Fazendo um ao outro rir, sentir-se especial e apoiar um ao outro, veja a sinceridade naqueles sorrisos nas fotos de Sila com a Lili. E tenho certeza que a Lili está tão apaixonada por ele. Ele ama tanto Sila que são duas pessoas especiais em um relacionamento especial. E eles sempre se apoiam. Ela está com a Lili Brahim Seyan na sessão de fotos para a revista Saliat Kulu. Com Saliat Kulu nas sessões da revista Alili Brahim Seyan. Duas pessoas que sempre se protegem e se apoiam em seu trabalho diário. Imagine que nenhum deles está com suas famílias. Claro que você tem amigos, mas o apoio do amor é bem diferente. Estes são meus pensamentos. Porque eu vejo e sinto amor. Aos meus olhos, mesmo que se separem, sempre serão grandes amantes. Espero que eles não se separem e continuem seu amor no casamento e na felicidade. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na sessão de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as modificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Adeus. E ativar as notificações. E ativar as notificações. E ativar as notificações. Se inscreva no canal. 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 E aí